Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo Jogos E hoje nós vamos jogar esse joguinho aí Um jogo retrô do Nintendo Conhecido como Go Germans É um joguinho que dispõe esse camarada aí verde aí É uma espécie de super-eca, né? Ele tá aqui em cima da privada Quando você aperta ele desce na privada e vai lá pro mundo dele Então vamos conhecer e jogar esse jogo já É engraçado que o Poderilo é um a roupa E o outro ele joga uma espécie de meleca, alguma coisa assim É É Eu sinceramente eu não conhecia esse jogo Tô jogando ele a primeira vez agora É É É Tô indo um pouco devagar porque eu não conheço o estágio Tô realmente conhecendo o jogo junto com vocês É É Se você não conhecia Tá aí uma opção pra você estar jogando também no seu Nintendo Seu emulador do Nintendo Aqui na verdade eu tô jogando pelo PC, né? É É É É É É É É É narigão ali, saiu do outro lado, acabei morrendo aí pela primeira vez aí, mas vamos lá tentar a segunda vez aí, é assim mesmo, para conhecer o jogo e o que nos espera pela frente é dessa forma mesmo, nessa capa assim, é, 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 aí o joguinho é estranho, meio nojento, numa versão nojenta, né, vamos dizer assim, mas o joguinho até legal hein, 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 keny-un, ei, é, 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 é? Caramba, mais uma vez, não acredito. Mas agora eu já estou esperto já. Eu já estou esperto já. Eu já estou esperto já. Será que passamos de estágio? Estamos no bônus. Passamos sim, do primeiro estágio. Vamos conhecer o segundo estágio. Eu não sei se vocês repararam, mas... O poder dele, tanto a roto com essa bolinha de eca aí que ele joga, tem um limite. Se vocês abusarem, podem acabar. Logo acima ali, vocês observam no canto direito e no canto esquerdo. Tem duas referências ali do poder que quando você vai utilizando ele vai acabando. Então se vocês forem jogar, fiquem atentos aí para não... Terminarem que acabando com o poder... Tem que passar o estágio sem nada. Tchau. 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 Me usei. Na verdade, não tenho certeza se é por ali. Eu tô lido para você, estou jogando a primeira vez, e por aqui... Bom, pessoal, tá aí, consegui passar de mais um estágio, segundo estágio... e hoje a gente vai ficando por aqui. Passei o primeiro e o segundo estágio. Se vocês quiserem Continuação aí, deixem bastante like aí Que eu vou estar trazendo a continuação Desse jogo, tá certo? Então o vídeo de hoje é esse Fiquem com Deus e até a próxima